Abre aqui, menino. Tá escrito abre aqui, mas é muito difícil de abrir isso aqui. Você precisa vir com a faca e puxar aqui, ó. Pra você vir e abrir aqui. Esse é o tixã. Coloca num balde pra ficar mais fácil pra pegar. E se deixar na caixinha, corre o risco também de molhar e estragar seu sabão, né? Aqui tá mais ou menos. Tá custando quanto, mas será? Não sei. Aqui deve estar, se eu não me engano, ia estar a dez, não, menos um pouco. A oito reais eu vi no mercado. Agora, você pega aqui uma latinha, um copinho, e deixa assim, ó. Isso aqui é uma medida, certo? Vai e coloca aí a medidinha na máquina e tá tudo certo. Aí você vem com a tampa, tampa ali, dá a tampa ali. E você guarda. Tá certo? Se você gostou, é só curtir e comentar. Vamos lá.